Falinha com o senhor aqui Aí quando foi a noite, eu passei lá na porta do banco E encostei a toalhinha lá na fechadura do banco Não tinha ninguém Já era uma... Passou na fechadura? Passei na fechadura, encostei a toalhinha lá Falei, senhor, essa dívida vai sumir Aí pegou... Mandou sumir a dívida? Mandei em nome de Jesus Em nome de Jesus, mandei sumir a dívida Aí eu peguei, aí passou uma semana Eu fui lá no banco, né? Aí cheguei lá pra consultar o gerente O gerente falou, você não deve nada Tá aqui, ó Aí, ó Quem pagou? Jesus Jesus paga a dívida, paga ou não paga? Bem forte pra Jesus, igreja Só Deus pode fazer isso Esse já é o quê? Já perdi a conta, né? Já perdi a conta de quantas dívidas Jesus já pagou aqui, né? Pagou, pagou Não deve mais não? Aqui, ó, não devo um centavo agora Um centavo pra ninguém Você devia 18 mil 18 mil reais, tá aqui Mas você foi de noite e passou a toalhinha Passei a toalhinha Na fechadura Não tinha ninguém na rua, ninguém Era mais ou menos umas nove horas Aí você passou na... Passei a toalhinha na fechadura Não tinha ninguém anulou Pedindo pra Deus anular a dívida Anular a dívida Aí Deus, fui lá Falei com o gerente Você me deu um centavo Não deu mais nada Você sumiu Sumiu a dívida Nenhum real? Nenhum real Quem pagou? Jesus Cristo Ele paga a dívida? Paga tudo Digo obrigado Obrigado, Jesus É maravilhoso esse Deus Bem forte, igreja Amém Obrigado.